Para que te queixas de mim Tu eras, confesso, não sei Não sei quem és, nem quero saber Errei talvez, mas que é de fazer A tal paixão que jamais fim dará Por ilusão, ninguém sabe onde está Dos dois, diz lá o que mais sofreu Diz lá que o resto sei eu Para que me queixas também Do teu desdém que me queimou Se é eu que achar-me afinal Do temporal que já passou Tu não calculas que estas são essas E quantas promessas calamos a voz Tu não calculas as bocas que riam E quantas podiam queixar-se de nós Não sei quem és, nem quero saber Errei talvez, mas que é de fazer A tal paixão que jamais fim dará Por ilusão, ninguém sabe onde está Dos dois, diz lá o que mais sofreu Diz lá que o resto sei eu Lalalala, lalalala, lalalala La, 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 la... La, 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 la...